A Sandy está aguardando para ser chamada para assumir um cargo super importante. Ela prestou um concurso público. O que ela está esperando? A Sandileia se ofereceu para fazer um negócio. Ah, é? Ela está procurando emprego? Está procurando uma vaga. Uma vaga? Você trabalha com o pai? Não, não. Uma vaga do quê? É uma vaga de madrinha. Madrinha de bateria? Não, não. A Sandileia... Errou! Ela não gosta disso, Sandileia. Ela está se oferecendo para ser madrinha do sobrinho, do primeiro filho do Júnior. E ela está se oferecendo porque não é ela ainda? Perguntaram para ela, né? E aí, você vai ser a madrinha, né? Aí ela falou... Ela vai ter que rebolar, né? Ela se forçou, deu uma desfarçada assim, quis mostrar que não estava chateada, não convenceu. Aí, no fim, ela soltou. Eu não sei se seria a madrinha, eles não me chamaram ainda. Tá dica! Chama! 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 Vamos tentar resolver isso aí. Você vai ligar para quem? Vou ligar para o Chororó. Brincou! Ó, gente, ó, telefone novo. Ganhei um telefone novo porque esse aí não... Eu vou ligar aqui nesse. Chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Ele me deu tapa. Alô? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, grupo. Aqui é do Balanço Geraldo de São Paulo? Estou ligando em nome do Reinaldo Gotino. Não, o meu não. Alô? Não. É da casa do Chororó? Não é da casa do Chororó? De onde é? Da casa do Chitão? Não, eu não quero falar com o Chitão. Eu quero falar com o Sororó. Sororó. Ah, desculpa. Sororó? Ligou errado. Ligou? Ligaram para a casa do Chitão, cara. Errou! Para de mexer no telefone dele, Fabiola.